Bem, vou responder uma dúvida que surgiu aqui no nosso canal sobre como mudar o aviso de conteúdo no Tumblr. Vou desativar o blog como explícito. Sabe onde peço para reverter meu perfil? Bem, existem duas maneiras, né? As únicas que eu consegui visualizar. Inclusive, acabei de criar esse perfil justamente para fazer esse tutorial. Bem, eu deixei na descrição do vídeo sobre esse tema, sobre esse assunto. O primeiro, na filtragem de tipo de conteúdo. Isso aqui é, no caso, se você queira ver algum tipo de conteúdo adulto, você pode marcar ou não. Então, vamos fazer isso aqui primeiro. Vou abrir o Tumblr. Vamos aqui nas configurações. Na parte de conta, você vai descer um pouquinho a rolagem. Aviso de conteúdo. Controle como você vê determinados assuntos no Tumblr. Nessa primeira opção é para que você possa mostrar, desfocar ou ocultar. Conteúdo adulto. Contém conteúdo que pode não ser adequado para todos os públicos. Você pode mostrar. Você pode desfocar o conteúdo. E você pode ocultar o conteúdo. E tem outras partes aqui abaixo, tá? Temática sensual. Contém assuntos como temática sensual, como textos ou imagens eróticas. Você pode tanto mostrar, como desfocar ou ocultar. Também tem outras opções aqui que vocês podem estar dando uma olhada. Ocultar possível conteúdo adulto. Por padrão, ocultamos todo possível conteúdo adulto no aplicativo para iOS. Os posts que usam tags relacionadas a conteúdo adulto serão ocultados. E os blogs marcados como adultos exibirão um aviso antes de poderem ser visualizados. Por padrão, ele já vem habilitado. Mas caso esteja desabilitado, se habilita. Agora, em relação à postagem. Vou dar um exemplo. Vamos supor que este conteúdo aqui seja um conteúdo adulto. E eu queira fazer a postagem. Vale mencionar que, tanto para texto, como fotos, citações, links, diálogo, áudio ou vídeo, você pode aplicar. Vou na parte aqui de início. Qualquer dessas partes aqui é o mesmo processo, tá? Eu vou pegar aqui na parte de foto, que é justamente a imagem no qual eu estou usando. Para a gente poder marcar como este conteúdo seja adulto, basta fazer o seguinte. Vou pegar aqui a imagem. Você pode estar colocando aqui o texto, as hashtags. E aqui na parte de para todo mundo, você vai clicar e vai marcar como conteúdo adulto. E aqui você pode colocar uma temática sensual, caso tenha conteúdo seja assim. Feito isso, clique aqui em postar. Eu não vou adicionar hashtags. Vou postar do mesmo jeito. Bem, agora eu vou aqui no meu perfil. E este conteúdo aqui é um conteúdo adulto. Ele mostra aqui, ó. Aviso de conteúdo adulto. Temática sensual. Caso queira mostrar o post, clico aqui para visualizar o post em questão. Paulo, tem como marcar o perfil como um conteúdo adulto? Pelo que deu para entender, eu acredito que não. Até porque, se você vir aqui no teu perfil e clica aí nas configurações do blog, você descer um pouquinho a rolagem, não tem nada relacionado sobre isso. E se você vir aqui do lado direito, tem algumas outras coisas aqui, mas nada relacionado sobre este tipo de conteúdo. Bem, espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo, use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida.